Na escuridão estava a humanidade a esperar Até que dos céus vieste com perdão em teu olhar Pra cumprir a profecia uma virgem concebeu Desde um trono de glória a manjedoura ele nasceu Louve a Deus Pai e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, Reino dos Reis Para sempre eu louvarei Para revelar o reino e o perdido encontrar A redimir, a criação, força a cruz e entregar Mesmo em seu sofrimento Viu o que iria conquistar Pela minha salvação Pela minha salvação Se entregou em meu lugar Louve a Deus Pai e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, Reino dos Reis Para sempre eu louvarei Na manhã que ressurgiste Todo o céu atento olhou Pois a morte para sempre O Cordeiro conquistou E os mortos E os mortos levantaram E os anjos a se pressionar Pois as almas dos que creram Ao Pai hão de retornar E a igreja ali nasceu Com o Espírito a queimar E a verdade do Evangelho Nunca se apagará Por seu sangue em seu nome A liberdade conquistou E o amor de Jesus Cristo Como Ele me ressuscitou Louve a Deus Pai e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, Reino dos Reis Para sempre eu louvarei Para sempre eu louvarei Voré o nome do Pai e o qual Para sempre eu louvarei Porque está pronto o Pai E o que usa do Evangelho Para sempre eu louvarei Os nem bastaram E o que eu louvarei Para sempre eu louvarei